Rapaziada, continuando aquele estudo dessa posição com o gancho dele tudo fora, olha que interessante Eu vou deixar minha mão na minha coxa de migué aqui, ó Eu vou pisar no chão Ele vai acompanhar o gancho, é normal isso Como minha mão já está aqui, eu só tiro a minha perna e a minha mão já fica Escorreguei a ponta do pé Passo, toe hold Certo? Escorreguei, passo, toe hold Ou então, eu posso aproveitar essa mesma posição e fazer a reversa, que é bem dolorida Voltando aqui para a situação Estou lá, vou na coxa Levantei o pé Tirei e peguei a ponta Entro aqui e faço a invertida Tá certo? Um abraço Carrega lascas